Se não me verão muito, ainda vão perceber aquilo que eu vou dizer. Se já tiverem fixe, não vão perceber nada e também não interessa para nada. É apenas um desdentado a falar convosco. Portanto... Street. Meçam esta merda! Levantem-po, caralho! Siga, caralho! Siga! Isto é aquilo da sua linha! O que acontece, é isso? O que você vai fazer, é isso? A partir do mundo, a partir do mundo do mundo, o que você quer, é isso? Você pode demorarem, você sai, olha, 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 olha! O que você quer? O que você quer? O que você quer? O que você quer? O que é isso? 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 O que é isso?